É pra abalar, é pra requebrar Menino e menina, vem chegando, vem chegando com tudo É pra levantar, só sei que é pra pular É de capoeira, vem comigo, vem comigo, vem comigo Eu tô falando de praia, eu tô falando de amor Eu quero que você saiba amor, eu vou pra onde for, eu sou Eu sou praeiro, eu sou praeiro, eu sou praeiro amor Eu sou praeiro, eu sou praeiro, eu sou praeiro amor É pra abalar, é pra requebrar Menino e menina, vem chegando, vem chegando com tudo É pra levantar, só sei que é pra pular É de capoeira, vem comigo, vem comigo, vem comigo Eu tô falando de praia, eu tô falando de amor Eu tô falando de praia, 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 eu tô falando de praia Eu tô falando de praia, eu tô falando de amor Eu quero que você saiba amor, eu vou pra onde for Eu sou praeiro Amor, eu sou praeiro, eu sou praeiro, eu sou praeiro, amor Amor, eu sou praeiro